Criminosos armados invadem restaurante e anunciam um assalto na cidade de Portel. Por volta das 22h30, quando o crime foi registrado em Portel, através de imagens mostradas pelas câmeras do circuito de segurança, é possível ver a ação dos criminosos. A dupla chega de pés sem esconder o rosto. E na porta, um dos jovens sacam a arma da cintura e anunciam o assalto. A propriedade do estabelecimento relatou à polícia que o criminoso segurava a arma e agia com bastante violência e, a todo tempo, ameaçava atirar nas vítimas. Os assaltantes ainda roubaram das vítimas quatro aparelhos celulares e sempre exigiam dinheiro. Sem dinheiro no caixa, a proprietária do estabelecimento pedia calma e afirmava que não havia mais nada no local. Os indivíduos realizaram um assalto ontem, por volta das 22h30, próximo ao Mercantil Serve Bem, ao lado do Mercantil, e subtraíram aparelhos celulares. Isso foi quatro, quatro aparelhos celulares, entre iPhone e outros Androids. E nossa equipe, juntamente com a Polícia Militar, indigenciou desde o ocorrido, na tentativa de capturar os mesmos. E chegamos à informação hoje, de onde eles estariam localizados, e conseguimos capturar os dois assaltantes em flagrante, que foram presos em flagrante de delito, pelo crime de roubo qualificado, e conseguimos recuperar todos os aparelhos celulares. Foram encontrados quatro aparelhos celulares com os mesmos, que pertencem às vítimas, já foram reconhecidos. Foi encontrada a arma que foi utilizada no assalto, que seria uma arma de ar comprimido. E também foram encontradas as vestimentas que eles estavam utilizando, a camiseta de mototáxi, que foi reconhecida pela filmagem. E depois os mesmos confessaram para nossa equipe ainda a existência de outros dois celulares, que eles teriam realizado outros assaltos. A polícia realizou a prisão em flagrante e conseguiu recuperar os pertences das vítimas. E também recuperou dois itens de outros assaltos realizados pela dupla no município. E a nossa equipe já vinha na investigação dos mesmos e acabamos já chegando à conclusão que eles estariam realizando vários assaltos pela cidade ao longo desses dias. Por isso estamos aí na dirigência tentando encontrar as vítimas e as proprietárias reais dos aparelhos celulares ainda. E aí Se inscreva no canal.